Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta à Imperator Home aqui no canal do Wacky, mas é um prazer pra vocês comigo. E galera, pode ser, tá, pode ser que nós estejamos encaminhando aqui pro que pode ser os últimos episódios dessa série. Por que, galera? Vou explicar pra vocês. A primeira coisa é o seguinte, como vocês sabem o Egito declarou guerra no último episódio contra a gente. O Egito é uma das nações mais poderosas, se não a mais poderosa dessa... é, talvez eles percam aqui pro Império Persa nesse momento, mas com certeza ele é uma das nações mais poderosas do momento, tá, o Egito. E o que acontece, galera? Aproveitando-se do Egito, tanto Roma quanto a Macedônia podem me atacar aqui porque eles têm territórios que interessam a eles, olha só. Todo esse território aqui interessa a Roma e a Macedônia também tem interesse em alguns desses territórios. Então pode ser que isso aconteça e se isso acontecer, obviamente nós não vamos conseguir parar esses caras, né? Pra piorar a situação, salvo engano, não tem... bom, a Roma tá em guerra, Roma até tá em guerra contra nações menores que nós liberamos naquela hora, então ainda bem que nós liberamos. A Macedônia está em paz, tá? E a Macedônia tá do meu lado e tem enorme borda em relação a mim. Então, nós estamos com problemas, galera. Essa é a grande verdade. Deixa eu até olhar uma coisa aqui. Por que eu não consigo clicar aqui? Caramba. Você tá em guerra contra o Egito, é isso? Aparentemente é. Beleza, ok. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Você é meu exército. Se não me engano, isso aqui são os coisas, tá de boa. Você tá vindo pra cá e você tá vindo pra Esparta também, ok? Eu vou despausar. Eu vou tentar lidar com essa guerra aqui, assim, tentando minimizar nossos loss, tá? Eu não quero perder coisas aqui, hein? Seria bem ruim. E agora liberou um monte de coisa pra gente, né? Inclusive, quem quer pedir clouto aqui? Bosphoran ou os Oremilian Revolts. Vamos vender pros Bosphorans. A gente precisa voltar a fazer grana, né, galera? De alguma forma. Esse cara aqui tá correndo e gritando. Então corre gritando, meu querido. Correu gritando. Ok. Você vem pra cá, por favor. Você já vai ali, em teoria. Seria bom que ele... Ah, fez sijo, né? Obviamente fez sijo. Ah, galera, outra coisa que me deixa com bastante medo também é o seguinte. Com certeza o Egito tem elefante de guerra, tá? E elefante de guerra é extremamente efetivo contra Heavy Infantry, que é o que nós temos em sua maior parte, né? Então, isso pode complicar a nossa vida aqui. Eu acho que isso aqui vai ser retomado automático, certo? Certo? Não? Argus não está sendo retomado automático? Então tá bom. Quer comprar olives ou esses caras? Tipo, tanto faz. Simplesmente quero vender. A gente precisa começar a vender de novo, porque... Ah, não estamos fazendo grana, né, galera? Não estamos fazendo grana. Deixa eu retomar isso aqui. Estou fazendo sijo ali, isso está ok. Se não me engano, você não tem muita food capacity. Que pode ser um problema pra mim. O que é isso? Filarquia do tesouro, não sei das quantas. Até Midoutos vai perder 100 de dinheiros. Vou perder lealdar e tudo mais. Vou ganhar tirania e vou ganhar grana. O fato de eu ganhar grana, em particular, me agrada. Só que o fato desse cara ganhar corrupção não me agrada tanto assim. Eu vou pela grana aqui, galera, porque pode ser que a gente sofra um pouquinho aqui com a grana, né? Vamos ver o que esses caras estão fazendo. Eu tenho que ficar muito de olho em possíveis ataques do Egito aqui. Principalmente na movimentação de exércitos dos meus aliados, tá? Por enquanto meus aliados não estão fazendo nada. Que é isso? Caldo Civilization Level, beleza. Free Innovation, tá? Já já a gente vai pegar. Esse cara está descendo. Já que nós pegamos uma inovação aqui. Deixa eu vir aqui em Martial Advancement. Salvo engano, tinha uma coisa aqui bem interessante pra gente pegar. Era você? 5 de Fort Defense. Era isso? Não era 20 agora? Isso aqui é 2.5. Isso aqui. A manutenção dos engenheiros. Infantry Calls. Cavalry Discipline. De fato, a gente tem que descer aqui agora, né, galera? Então vamos descer. Temos aqui. Eu ainda não consigo pegar isso aqui. Falta um pouquinho de inovação. As coisas acontecerem. E vamos torcer pra esses caras não nos atacarem. De alguma forma, nós temos um pouco de War Score aqui. Ah, foi da batalha, ok. Vamos pegar essa CIG aqui também. Eu acho que isso aqui vai nos ajudar. Ah, você ainda tem um pouquinho de comida. Roma tá pedindo isso aqui. Beleza, só vai. Porque eu realmente preciso de dinheiro, desesperadamente. Só vamos aceitando aqui, galera. Porque grana vai ser necessário pra gente. Ah, uma população morreu. Nós pegamos um negócio ali, certo? A CIG já aconteceu, certo? Já, ok. Ah, você então, por favor, venha recuperar comida aqui. E você venha pra cá. Beleza. Mais import... Ok. Aqui. Aqui os 12k. Então, vamos trocar nossa movimentação. Wow, 20k. Oh, God. 20k é sacanagem, né? O cara já correu gritando? Eles vão nos meus aliados, provavelmente? Talvez. Talvez eles vão nos nossos aliados. Aqui você pode vir pra cá. Que isso? Esparta perder 96? Não tem como. 50? Não rola. Oh, God. Acidente em Stratos. Eu vou perder um monte de dinheiro e aumentar a velocidade de todo mundo. E o escravo na Macedônia em Stratos é morto. Aqui o escravo vai ser morto do mesmo jeito. Vou diminuir a felicidade deles e aumentar o local Citizen Happiness por 50 de dinheiros. Ou vou perder um pouquinho de popularidade. Slave Outputs. Slave Needed for Surplus. E etc. Enfim, galera. A gente não tem muito o que fazer. É a vida. Vamos deixar os escravos bravos, hein? Oh, crap. Pera, pera, pera. Isso aqui é ruim. Isso aqui é bem ruim. Tá. Isso aqui é bem ruim. Porque tem muito exército aqui. Heavy Infantry. Isso aqui é só Light Infantry. Ah, tá. Será que a gente vai sofrer esse Tec Iper ali? Espero que não. Espero que não, galera. Agora, deixa... É, você tem que bater em retirada pra cá, por favor. 12k contra eu. Eu não tenho vantagem, mas também não tenho desvantagem. Não imagino que a gente vá ganhar isso aqui. Cadê o Retreat? Se não me engano, tem um botão pra Retreat que eu nunca acho ele. É esse botãozinho aqui, galera. A coisa tá feia. Eu realmente preciso dar Full Retreat. Full Retreat, Full Retreat, Full Retreat, Full Retreat, Full Retreat. Retreat. Pronto. Full Retreat. Ok. Por favor, corre gritando. Pra cá. Ele foi lá pra Esparta. Não tem problema. Ahn... Tá. Eles estão... Não faz. Manda isso aqui. Aceita a oferta. Eu preciso de grana. Local Happiness, whatever. Que eles fizeram Siege ali, né? Ok. E tem Sieges agora separados. Então, agora, galera, que é... A minha chance, tá? Então... Mais uma inovação. Mais fortificação pra gente. Isso aqui vai ajudar bastante, tá? E a próxima é, assim, maravilhosa. Então, mas... Tomara que a gente consiga chegar lá. Esse cara tá completamente sem comida. Eu só tenho 11k de regimentos aqui. Salvo engano, eu não consigo levantar mais nenhum exército, certo? De fato, não. E, galera, eu tava olhando aqui. Eu acho que eu esqueci de passar a lei. Que é a lei que me permite contratar nobre retino. Aqui. Tá. Isso aqui me permite contratar uma legião. Não? Ativada. Não, não vou ser apto a contratar nenhuma... What? Mas não era isso? Um segundo, galera. Ah, não. Royal Guard. Isso aqui que eu preciso, né? É, exatamente. Eu preciso da Royal Guard. Então, vamos fazer isso aqui. Ok? Isso significa que eu vou poder contratar... Eu vou poder subir uma legião. A gente vai fazer isso. Acho que não tem muito que a gente possa fazer. Ah, por favor. Na Grécia, eu quero colocar uma legião. Ah, e agora nós poderíamos usar o quê, né, galera? Poderia usar a cavalaria? Poderia. Poderia usar isso aqui? Poderia. Deixa eu pensar um pouquinho. Galera, eu vou tentar pegar aqui... Cavalaria pesada, tá? Apesar de ser só uma unidade... Eu realmente quero testar isso aqui. Nova Era começa. Então, nós temos nossa Retno. Tá pegando ali e tal. Comida. Que é isso? Acesso militar de alguém. Passa aí. É nóis. Deixa eu trazer esses caras pra cá. Vamos ir atrás desses caras, né? Porque a coisa tá feia. Ok. Let's go. O cara tá subindo a moral dele ainda. Uma coisa importante... Vamos dar uma olhada aqui... Na nossa religião. Eu ainda não consigo ativar Atenas, né? Tudo bem. É a vida. A gente tá fazendo uma grana ali. O cid deles vai demorar bastante. Que é bom pra gente. Que é muito bom pra gente. Esses caras ficarem juntos aqui. Quem sou... Quer comprar... Isso aqui? Beleza. Comprei. Tá bom. A moral ali tá subindo. Vamos vir pra cá. Deixa eu olhar uma coisa. Aqui é rios. E aqui é planícies. Tá bom. Vamos enfrentar esses caras aqui nas montanhas. Tá. Você tem que esperar, tá? Pause isso aqui. Essa... Não tem... Pera. Não consigo mudar isso aqui? Acho que não. Sofrendo um pouquinho de atrito ali onde eu tô. Problema que aquela cavalaria é muito rápida. Deixa eu vir até aqui. Vocês ataquem e depois a cavalaria vai. Agora a cavalaria vai. Eu não quero que a cavalaria chegue primeiro. Onde você tá indo? Ah, fala sério. Isso é hora da sua lealdade. What? Não. Tá. Vamos dar uma grana aqui pra ele. Eu acho. Ó a grana aí pra ele. Pronto. Justamente na... Justamente na... Sério que eu... A cavalaria chegou primeiro? Tá zoando. Tá. Eles estão usando o envelopamento. Ok. Ok. Matamos um monte de soldados ali. Eu consegui destruir minha legião. Porque sim. Ah, eu adoro. Deixa eu subir outra cavalaria aqui. Tá pra subir duas? Então sobe duas aí, por favor. Thank you very much. Subiu. Ah... E agora vocês vêm pra cá. Deixa eu olhar uma coisa. Vamos selecionar aqui. Salve engano, eles estão usando isso aqui. Que é fraco contra Deception e Phalanx. Phalanx é bom pra mim. Tá? Não é tão ruim. Ah... Eu vou usar Phalanx, então. Phalanx não é tão ruim. Não é tão ruim pra você também. Ah... Phalanx. Ok. Vamos usar Phalanx aí. Ok. Vamos pra lá. Deveria ter um jeito de colocar esses caras pra... Ah... Andarem juntos. Seria bom. Vou destruir esses exércitos deles aqui. Em teoria, nós não temos vantagem que agora eles estão usando Skirmish. Yay. Tá bom. Pelo menos nós temos vantagem em disciplina, em números. O problema é o meu Manpower, né? O meu Manpower aqui não segura isso aqui por muito tempo. Ok. Destruídos com sucesso. Esse cara, aparentemente, tá fugindo pra cá. Vamos atrás deles. Ok, galera. Deixa eu trazer essa cavalaria pra cá. E vamos primeiro eliminar esses caras aqui. Acho que é uma boa ideia. Ah... Seria interessante mudar a minha estratégia. Ao invés de Phalanx, vamos com Shock Action mesmo. Shock Action não é muito bom contra Phalanx e... 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 Botonek. Mas eu acho que vai dar certo. Atrás desses caras aqui. Onde estão indo? Estão indo até aqui. Sério? Vontade de ter... Alguns... Na verdade, até mais embaixo, inclusive. Pior que eu não consigo vir pra cá, porque em teoria eu não... Isso aqui é um Forte. Ok. Gotcha. Ah... Você vai fazer aquela Siege ali. Desfazer a Siege, na verdade. Ok? Ah... Mais uma invenção que é maravilhoso. Vamos pegar isso aqui que me dá mais Siege ability. Isso que vai me ajudar bastante. Isso aqui é Forte Defense. Eu também quero esses 20% aí. Ah... Isso aqui é acesso militar. Aceita aí. Acesso militar. Aceita aí. Acesso militar. Aceita aí. Deixa eu ver se eles não estão fazendo zoeira aqui pra cima. Aparentemente não. Enquanto tá de bom, então. Vamos fazer essa Siege aqui. Hum... Sofrendo um pouquinho de atrito. Isso tá ok. Nós fazendo o Siege bem rápido, certo? 26 dias. Isso me agrada. Vamos fazer essa Siege aqui. E... Fazendo essa Siege, nós meio que prendemos esse exército. Ah... Egito. Egípcio. Nessa... Nessa ponta aqui. O que me deixa feliz. Ah... O que? Não entendi o que aconteceu. Deveria ter olhado. Hum... Eu preciso um pouco de Manpower. Tem alguma coisa que recupera Manpower? Não, né? Isso aqui me dá mais grana. Tô quase ativando ele de novo. Porque realmente eu preciso de grana nesse momento. Não exatamente de disciplina. Ah... Ah... Legend, maintenance e disciplina. É, na verdade você faz sentido. O que é isso? Os caras aprisionaram quem? What? Aprisionaram alguém. Eles já aceitam meu tratado de paz, né? O que é bom, na real. Será que vale a pena, galera? Call for... Peace? Call for Peace enquanto... Ah, já tá me girando o War Exaustion de alguma forma. Isso aqui a gente ainda não... Tá, isso aqui deveria... Deveria ser feito paz de alguma forma. Ah... Deixa eu esperar essa siege aqui acontecer. E daí a gente pensa em alguma coisa, galera. De repente eu tento tomar esse lugar aqui. Acho que vale a pena. Nossos navios ali... Navios aliados estão fazendo um belo estrago. Eu retomei aquilo ali. Eu tenho mais 20% agora de Fort Defense. O que é maravilhoso, tá? Lack of food. Você está completamente sem comida. Então você, por favor, volte. Deixa eu dar Detach. Você volta. Por que você não consegue... Ah, porque tem navios egípcios ali. Eu vou e volta. Para de sofrer esse atrito aqui. Você só tem 3K de Manpower. Legitimidade ou popularidade. Tanto faz. Por que esse cara está suicidando? Tá, e para melhorar eu ainda peguei aquilo ali. Pega a grana. Seja acabou. A batalha está acontecendo. Quero eu terminar essa batalha, né? 110 contra 115. Nenhuma vantagem. Ele tem muito menos homens do que eu aqui. Eu não sei por que aqui parece 8K. What? E aparentemente meus homens também estão bagunçados. Deveria arrumar isso. Agora entrou o restante dos exércitos deles. Ok. Isso aqui não é uma boa batalha para mim. Se esse cara quiser paz, eu aceito. Você não me entrega isso aqui, né? Por que? Call for pizza. Se eu quiser pegar... What? Ok. Acabou mesmo. Onde é isso? Aquele pedaço ali em cima eu vou querer. Se eu parar de me zoar. E eu gostaria de pegar esse outro pedaço aqui também. Também aceita. Ok. Isso aqui é um forte? Um forte aqui? Não. O negócio aqui deveria entrar na conta, certo? E aqui? Aqui é um forte. E aqui tem 46 pessoas. E aqui é um forte nível 3. Uau. Mas você não entra na conta. Pera aí. Um segundo, galera. Deixa eu entender isso aqui. Tá, galera. De fato, se eu quiser pegar esse pedacinho aqui, ó. Eu tenho que ocupar, tá? Eu não quero perder tempo nessa guerra. Eu não acho que vale a pena. Então, vamos pegar só esses dois lugares. Seria maravilhoso conseguir pegar a grana desses caras, né? Será que eu consigo dar release nation em alguma coisa aqui? Aparentemente, a resposta é não, tá? Não consigo cancelar a subject. Definitivamente não. Aqui, fazer alguma coisa. Você vira tributário. Você. Você. Nada disso. Então, vamos só com essa paz aqui. Pra mim já tá ok. Então, paz. Thank you very much. E vamos voltar aqui pra Esparta, tá, galera? Voltar aqui pra Esparta. Perfeito. Ok. Então, saímos vivos dessa fucking guerra. Certo? Maravilhoso, né, galera? Esse lugar aqui agora nos pertence. De alguma forma. Aqui nós estamos produzindo exatamente iron. O que eu gosto, na verdade. E, salvo engano, essa província aqui agora também é nossa, né? Que antes não era. Aqui não tem nada de mais. Tem um Forte que eu não acho que eu quero manter. Quero eu manter esse Forte? Vamos dar uma olhada aqui. Forte Defense. Na verdade, ele é um bom Forte. Talvez a gente tenha que manter, sim. Deu Forte que não deixa ninguém passar daqui, ó. A gente tem que manter ele, sim, galera. Ok. Galera, hora de encerrar, tá? Vamos encerrar esse episódio e no próximo episódio. Entre esse episódio e o próximo, eu vou ver o que dá pra fazer aqui. Aparentemente, a Macedônia tá sendo atacada. Por um monte de gente. Se eu atacar aqui, Siria Kills viria comigo. Esses outros caras não viria. Apesar de que eu acho que eu consigo fazer eles virem comigo. Será que é uma boa ideia? Não tenho a mínima ideia, galera. Não tenho a mínima ideia. Tendo acesso militar, eu tenho menos qualidade de estabilidade. Tá bom. Então, eu tenho que lembrar de tirar isso aqui. Por algum motivo, minha estabilidade, inclusive, caiu, né? A gente tem que arrumar isso aqui também. Galera, eu vou encerrar, tá? Espero que tenham gostado. Mais um prazer em vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.